Final de semana, borbulha de oferta boa pra você, né? Vamos falar das ofertas? Ó, já tô com o tabloide aqui, que tá cheio de oferta de 2 de novembro até dia 5 de novembro, hein? Então dá tempo de você passar em uma das lojas do Delta e aproveitar. Ó, a gente vai começar falando da oferta do leite longa vida da marca Tirol. Um litro vai sair por apenas R$ 3,68 cada, R$ 3,68. No classe A, sai R$ 3,48, ainda mais baratinho pra você. Tem oferta de arroz também, arroz delicioso, né? Aquele era um arrozinho fresquinho no dia a dia, gente, é bom demais, não é? Refogadinho, né? Temperadinho com cebola, alho. Como que você tempera o seu arroz, hein? Eu tempero assim, cebola, alho, salzinho e fica, ó, delicioso. Esse da casa de mãe, gente, é de qualidade excelente, tá? O Delta preparou pra você aqui uma oferta muito boa pra você também. Se não conhece, pega essa marca Casa de Mãe pra você conhecer como é deliciosa. Ó, o tipo 1 tá saindo R$ 23,99, oferta imperdível. Classe A, paga apenas R$ 21,99 no arroz Casa de Mãe, corre buscar. Um docinho de final de semana pode, né, Ana? Pode, pode. Final de semana dá pra comer um docinho, né? Gente, a gente segura na semana, pra não exagerar, mas no final de semana dá, ó. E tá em oferta o leite condensado da marca Moça, pra você fazer aquele pudim, aquele mousse, né? Delícia! Deu água na boca, né, Bruno? Ó, que delícia! O, então, o leite condensado Moça, isso aí é integral, tá? Vai sair apenas R$ 7,79 cada. Já sabe, classe A paga mais barato. Moça vai sair por R$ 6,99, então aproveite. Agora eu quero falar de uma oferta que você tem que, ó, correr, porque tá muito barata da Coca-Cola. Vai aparecer aqui na sua tela? A Coca-Cola tá vendendo igual água com esse preço no Delta. E eu posso provar, né, isso? Tá aí, gente, Coca-Cola tradicional, 2 litros por apenas R$ 7,99. Então aproveita, já faz seu estoque ali, viu, na sua casa. O leite ninho integral também tá com um preço tão delicioso quanto o produto. Ah, o leite ninho e também, gente, o molico também, o desnatado, os dois estão com o mesmo valor, tá? Tanto o molico como o leite ninho. Hoje a gente tem o ninho aqui pra mostrar pra você. Tá saindo R$ 16,90, no classe A R$ 15,90. Tanto o ninho como o molico. Você tem essa oferta boa aí. Papel higiênico, agora falando da parte de limpeza, né, também tá com preço excelente em toda a Rede Delta. Até 5 de novembro, tá? Corre buscar. Ó, o papel higiênico, esse é da marca Estilos. São, é, pacote com 12, né, tá aí pra você a folha dupla. Vai sair por apenas R$ 12,90 a cada. R$ 12,90, classe A, ainda mais em conta. Sai R$ 11,90. Corre aproveitar. Gente, eu tô passando aqui pelo tabloide e tá bom demais o preço, viu, gente? Ó, vou falar agora da linguiça de pernil da Seara. Olha que beleza que tá, R$ 12,99. Hum, delícia, hein? Uma rúcula no meio do pão, hein, gente? Um vinagrete, delícia. O bife ancho também, é, bovino da marca Bassi. A peça, ó, vai sair R$ 39,99, então corra aproveitar. E tem também a coxa com sobrecoxa de frango congelada. Tá com preço muito bom, viu? R$ 6,99 o quilo. R$ 6,99, passe no Delta. Tem muito mais oferta pra você, viu, gente? Até o dia 5 dá pra você aproveitar. Tá aí, olha, um quilo e meio de empanadas de frango, tirinhas, né? Você vai pagar apenas R$ 24,99 no classe A R$ 19,99. Maionese da marca Soia por apenas R$ 5,79 no classe A R$ 4,79. Olha só que beleza. Essa aí é a coxa que a gente falou, né? Coxa sobre coxa. R$ 6,99 o quilo. Tá bom demais o preço. E também o óleo de soja da marca Vitalive. Vai sair R$ 4,99. Olha que baratinho. Tá bom demais, gente. Mas, ó, é como a gente sempre fala aqui, viu? A gente fala algumas ofertas pra você, mas dá uma olhada. Tá cheio de preço bom em toda a Rede Delta. E o aniversário de 39 anos, gente? Você já tá participando? O quê? Se ainda não foi lá, você tá perdendo a chance de ganhar uma Ford Ranger zerinho quilômetro agora em dezembro, gente. Então, corre lá e se inscreve nessa promoção. Veja só. Quer concorrer a uma Ford Ranger e a Vale Compras diários de até R$ 500? Então participe da promoção Roda da Sorte, emoção acelerada do Delta Supermercados. Comprando os produtos das marcas participantes e informando o seu CPF no caixa, você já estará concorrendo ao sorteio de uma Ranger. Mas lembre-se, você também deve ser cadastrado no Classe A Delta. A cada produto participante comprado, você ganha um número da sorte, que serão gerados digitalmente e poderão ser conferidos no app Classe A ou no site deltasuper.com.br barra classe traço A. E tem mais. Quem doar um litro de leite dobra os números da sorte da compra. Além de aumentar as chances, você também ajudará as instituições da sua cidade. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro, sortearemos seis clientes para participar da nossa grande final, onde descobriremos o sortudo que levará para casa a Ford Ranger. E tem mais. A cada R$ 100 em compras, você ganha um giro da sorte na roleta do aplicativo Classe A para concorrer a vale-compras diários de até R$ 500. Não perca tempo. Participe da promoção Roda da Sorte, emoção acelerada e concorra. Delta Supermercados, cada dia melhor. Então, gente, acelera você aí também para já se cadastrar nessa promoção. Olha essa Ford Ranger maravilhosa, você pode ganhar sem falar nesses vales-compras aí, né? Então aproveite, ainda dá tempo, tá bom? Sorteio agora em dezembro, então não fique de fora dessa também. Os endereços do Delta aqui em Piracicaba, na sua tela para você, Avenida Lourenço Filho, no Secap, também tem na Avenida Comendador Luciano Guidotti, lá no Jardim Caxambu. Ainda lá no Vila Reião, a região da Vila Resende, Avenida Monsenhor Matinho Salgô. Também tem loja lá no Bong, tá? Na Avenida Jaime Pereira, loja linda lá do Bong. E também a mais recente é lá na Avenida Dois Corridos, no Piracicamirim. Lindas lojas do Delta, aproveite. E ó, Itu já já vai inaugurar, hein? A gente vai acompanhar a inauguração de mais uma loja do Delta chegando na cidade de Itu. Você assiste a gente de Itu ou conhece alguém que mora? Já avisa que o Delta Supermercados está chegando em Itu também, viu? Delta Supermercados, cada dia melhor. Qualidade e variedade só o Delta tem O melhor preço da cidade o Delta tem também Economia de verdade Comprado o Delta tem, faz bem Com o carrinho cheio, as ofertas sem de cor Por isso que eu vejo o Delta cada dia melhor Delta Supermercados, cada dia melhor